Bom dia, pessoal! Galera boa do YouTube, canal Antônio Bandeira e Família. Agradecemos a Deus, pessoal, por ter chegado aos 700 inscritos. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, pessoal. Nós, hoje, mais uma vez com vocês. Estamos muito felizes. Pessoal, nós gravamos para o mundo inteiro. Através desse canal... Através desse canal, Antônio Bandeira e Família, já conheci lugares onde eu nunca tinha ido. Agora, pessoal, o nosso objetivo agora é dar caminhada nos mil inscritos. Nos mil inscritos. E também, pessoal, eu estou com 1.099 horas. O que é horas? Horas assistido pelo público. A meta é 4.000 horas domingo. 4.000 horas domingo. E... assistindo aí, como eu falei. 4.000 horas para monetizar o canal. O canal, pessoal, começou lá da Válvula do Aço do Orois por uma simples brincadeira. Lá nós só estávamos gravando lá. Não tinha... Nós não tinha canal quando nós fomos lá para... 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 para Orois. Senta aí, pessoal. Onde nós fomos passear lá daquele lindo lugar. Pessoal, esse canal começou com o nome de Antônio Bandeira. Aí... não dava certo porque... as pessoas não entravam. Porque tem muitos do Antônio Bandeira no... no... no Ceará e no Brasil. Aí nós fizemos o quê? Aí a minha menina falou... Pai, pois vamos botar o nome do canal de Antônio Bandeira e Família? Aí deu certo, pessoal. Aí nós já vêm alcançando esse objetivo de 700 inscritos. Porque temos ajuda, né, de... pessoal de Juazeiro, do Cariri. E o pessoal do Facebook que entra com muitos... Muita gente boa do Facebook que entra. Então, pessoal. Esse... esse... celular aí... Ele é muito potente. Ele aguenta muito vídeo, sabe? Se eu for gravar um dia inteiro com ele, ele aguenta. Porque é um celular bom. Aí eu gravava, pessoal, com um celularzinho branco, um celularzinho pequeno. De memória fraca. E ele não aguentava. Aí o nome desse canal era Antônio Bandeira, como eu falei. E ele não aguentava. Ele pifou, acabou. Aí compramos esse potente aí. E graças a Deus vem dando certo. Tá aí, pessoal? Já conheci lugares que eu não conheci, como eu falei. Fomos à praia de Fortaleza, a praia de Morro Branco e a praia de Águas Velas. Tá aí, pessoal? E daqui pro final do ano, quem sabe? De uma nova praia aí, tá pintando aí da área. Viu, pessoal? Fala alguma coisa aí, patroa. Então, é, a gente tem que ter fé em Deus, trabalhar com muito amor e carinho e benção do Pai. Saúde pra nós todos e todos, pessoal do mundo inteiro que nos segue. Sim, pessoal. Eu quero dizer uma coisa aos meus seguidores deste canal. Que esse canal, ele tem um objetivo. Ele é um canal diversificado. Ele tem de tudo. Nós gravamos tudo o que encontramos na região do Cariri. Por isso que ele é diversificado. Tem tudo, né? Tem trollagem, tem tudo. Porque tem tudo. Exatamente isso. Aí nós faremos o possível pra... Pra... Pra não, é... Maltratar nem A e nem B, né, Dunha? Sim. Não é isso? É. Pra não maltratar nem A e nem B de outras... Outras denominações, certo? Aí a gente grava esse canal com essa atitude, certo? Com esse lema. Nosso lema é... Diversificar a região do Cariri. Certo aí, pessoal? Cultura. Aonde tem cultura, nós estamos dentro. Já estamos gravando. Certo aí, pessoal? E nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, pessoal. Quem tá gravando nós é essa nossa filha. Que apareceu aí, né? No canal. Nós temos duas. Uma eu acho que vocês já viram, né? Que é a promessa. Essa daí é a Camila. Então, é as nossas princesas que Deus deu pra nós. Graças a Deus. Então, quero que Deus abençoe todos vocês do mundo inteiro. Que ajudem nós, se inscrevam, né? Dando o dedo. E nós temos, pessoal, escrito do Brasil inteiro e do mundo. Né, Toninha? É sim. Do mundo. Do mundo inteiro. E aí, pessoal? Porque é muito gratificante, pessoal. A gente sair por aí gravando aí em cidades que eu nunca tinha ido. Como eu fui ontem lá naquela cidadezinha de Ingazeira, ali. Viajamos a tarde todinha numa moto. Eu saí daqui uma hora da tarde. Quando eu fui chegar aqui embaixo da minha câmera, era cinco horas da tarde. Uma longa viagem. Foi, Toninha? Uma longa viagem. Uma longa viagem, pessoal. Viagem grande. Pessoal, eu quero dizer aos meus seguidores que o estado do Ceará é um estado grande. Um estado grande, pessoal. Ele, ele, ele faz fronteira com vários estados aqui do Nordeste, com Piauí, certo? Parece que o Goiás, Goiás vem em barco. E é um estado grande. O meu estado do Ceará, pessoal. Então... Mário? Fala, Toninha. Então, pessoal. Me diz que hoje que a gente tá gravando, mas eu estou um pouco gripada. Tô tomando remédio. Tô me medicando. Tô pequeno, mas ainda tô um pouco tossindo, tá? Mas vou melhorar, né? Se Deus quiser. Tô bem melhor. Que essa virose tá pegando todas as pessoas do mundo inteiro. Aí, pessoal. Mas Deus é maior, né? Eu peço àquele seguidor que só faz curtir o canal que se inscreva, pessoal. Se inscreva no canal que tem muito conteúdo bom de se assistir. Muito conteúdo bom. Só um vídeo daquele que eu fiz ontem à tarde ali. Lá na cidade de Oroes, mostrando a transnordestina. O que é transnordestina? É uma via férrea que estão fazendo, cortando o Nordeste inteiro, pessoal. É o famoso trem cardeiro. E eu, pessoal. Aí botei a vilazinha de Ingazeira, que é um município de Aurora. A viagem foi cumprida, pessoal. Aí voltamos lá pro açude do Salgadinho do Salgado, o Rio Salgado. Aí descemos, entramos ali em Missão Velha e gravemos a Cachoeira de Missão Velha. Aí, pessoal. Então, pessoal. É isso com o vídeo de hoje. Muito obrigado aí. Peço aí, Tonja, pro povo aí se inscrever aí no canal. Aí. Pessoal. Então, essa caminhada não é tão fácil. É um pouco, é muito difícil. Não é tão pouco. É difícil mesmo. Mas com Deus, né? Mas com Deus, nada é difícil. Nós conseguimos, né? Nós vamos conseguir, né? Então, pessoal. Pessoal. Peço pessoal pra se inscrever os que não forem inscritos. Nós, Pai, vamos pedir pra vocês se inscreverem. Aqueles que não são inscritos. Se inscrevam. Ajudam a gente. Que Deus ajuda vocês também. Que Deus é Pai. Ele vê tudo, né? Então, Deus abençoa vocês todos, né? Pois é, pessoal. E proteste. E nós agradecemos que vocês fazem com nós, que acompanham nós, sigam nós, né, no canal. Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Então, botam algumas pessoas mais para se inscreverem. Que nós agradecemos, pessoal. E obrigada. E até a próxima. E que Deus proteja vocês todos. Ficam na paz. Fico na paz. Fica na paz de Deus. Muito obrigado. E nós aqui ficamos. E boa. Boa tarde. Já é tarde? É.